Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e estamos com um novo jogo de zumbi aqui galera, o Z-Wive Esse jogo custa menos de 4 reais na Steam É um jogo com a mecânica bem travada E o objetivo aqui é o seguinte galera É você matar os sobreviventes Então você infesta um local onde tem 4 ou 5 guardas Que são 4, 4 caras do exército tentando desligatar os sobreviventes Você tem que matar eles, você tem que mandar zumbi para os caras, tá ligado? Tem que ferrar os caras E antes de tudo não esquece de se inscrever e deixar aquele like maroto E vamos que vamos para a gameplay E o jogo só está com uma fase só, velho Pelo menos aqui é o que está me mostrando O jogo que acabou de lançar, lançou ontem Não, lançou hoje o jogo Só hoje de madrugada, certo? A primeira mão ali O jogo que não é muito folgante Mas vamos lá galera, é o seguinte Os caras já estão indo aqui Certo? E eu vou nessas partes A musiquinha é muito chata, velho Vou até baixar mais ainda, cara Tá bom Você controla lá para baixar a música E a música não abaixa E aqui ó Eu vou colocando os zumbis aqui galera Os caras estão arrombando aqui O objetivo deles é salvar alguns sobreviventes E nós, nosso objetivo é matar eles galera Não deixar que isso aconteça Vamos lá Eu já consegui ontem Em 12 minutos Em duas oportunidades Então Vou matar o zumbi Vou começar soltando os últimos zumbis aqui Não é uma dica Se alguém comprar isso O jogo aqui não Porque eles demoram para se encontrar com os caras Um dos caras Dois foram por um caminho Dois foram por outro Então Vamos tentar matar eles Que assim fica mais fácil Se você despegue nessa vida Se você vai matando os zumbis Você vai dando a respawn de zumbis Eu uso os normais Os zumbis aqui contamina Os zumbis aqui explode E o raio é bonito Que merda é essa Vamos soltar um pelas costas aqui Porque esse cara aqui mano Está sozinho Aquele outro está sozinho agora também Vamos lá Vamos soltar um zumbis aqui Olha Esses dois caras que levaram dano Muito bom Espera Se ele vai morrendo Você vai dando respawn Se ele vai morrendo Você vai dando respawn Se ele vai morrendo Você vai dando respawn Olha como está entupido Os zumbis aqui Está andando Está tirando vida O zumbi aqui Está sozinho Está sozinho Então o cara É um cara sozinho Se ferrando mano Tem um cara Se ferrando Agora Está lontado Qual que está se ferrando Esse daqui não estou muito bem não Não está aqui nas costas dele Mas tem um zumbi Esses dois aqui Estou estourando a porta Os zumbis vão vir para cá Os zumbis vão vir para cá Os zumbis estão travados ali Olha E esses retardos aqui Olha E esses retardos aqui Olha 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 Porque nessa sala aqui Vai ter os sobreviventes Olha Esses aqui estão de boa Por enquanto Vamos tentar matar esse cara Debaixo Vai chegar por mim O que mais uma sala aqui é Ele vai ter um superzinho aqui agora O que mais uma sala aqui é Mano É muito zumbi E não mata Os caras Não vê Esse cara matou geral Aqui Não posso estar no espalho Por que? Bora Os zumbis Esperar dar tempo Aqui Olha Os zumbis O cara encontrou uma granada Que merda Hein Não dá mais O zumbi Ali Galera Eles Eles estão quase Saudando Dois caras Que levou o dano Eu acho que um morreu Só estou vendo três Só tem três Um morreu Galera O morreu Ficou derrindo vida Ele Morreu Três caras Vamos lá Eles vão tentar salvar os caras Vem pra cá Gente Vem pra cá Seus zumbis burros Calma Vamos deixar o sobrevivente Nada aqui Aquele cara falou Eu não entendi Esses zumbis Aqui Estão presos Jogo de gadaço Jogo simples Que Sei lá O que vai contar De vocês Contar um jogo Que é Cê Quatro reais Só testei Pinto graça Vamos lá Esse cara vai se ferrar Esse cara vai se ferrar Bonito Agora Vai ir na galera Ali Ixi Pegaram Aqui Não Não Ih Entrou aí Sozinho Vai Manda mais Manda mais Manda mais Vamos puxar Puxa nele Galera Olha lá Achou o sobrevivente Puxa nele E um sobrevivente Para dar respal Sem parar Aqui Aí vai Zumbi Foi por ralada Hein Ó zumbi Com gás Aqui Matou 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 Beleza Galera A gente matou Ali Tem só mais um Dos caras Dos caras Vivos Aqui Aqui Dois Caras Vivos Beleza Ixi Vai cair na armadilha Do zumbi Vai Vai Não vai Deixar os caras Fugir Não Vem 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 Pra cá Manos Manos Zumbis Vem Chamar Boa, galera! Ganhamos em 7 minutos e 12 minutos. Subimos para o Ranker número 29 do mundo. O cara matou em 5 minutos. Ontem tinha mostrado aqui no ranking. Para mim, certo? Cadê o ranking, mano? Prozão estava em número 21. Porra, cadê o meu ranking? 29. 29, galera. Então esse é o jogo... Nem lembro o nome do jogo. É o Zerive, galera. Muito obrigado por ter assistido. Fique com Deus e até mais. Valeu, falou! Estou feliz que você ganhou! Eu também... Eu também... Transcrição e Legendas por Quintal